E aí, meus chegados, beleza? São Janderson e sejam bem-vindos à quinta parte da série de gameplay de Mega Man X3 Nudis. E bom, pessoal, no vídeo passado nós detonamos os últimos Mavericks. E liberamos aí os estágios finais. E no vídeo de hoje nós iremos aqui jogar duas fases do Laboratório do Doppler. Então vamos lá. Bom, essas fases aqui não são tão difíceis no Nudis. Mas você tem que tomar bastante cuidado no Chefs. Que apesar de não serem difíceis também, todos eles têm chance de te matar com apenas dois ataques. É o quê? Sério mesmo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu já comecei muito bem, né? Comecei morrendo e o camarada não droppou HP. Isso é ótimo, né? Só que não. Vamos ver quantas vidas eu tenho. Duas vidas. Beleza. Vamos lá. Setemos o camarada aqui. Isso aqui vai ser uma subida que eu vou ter que ser bem ágil. Isso. Acabei morrendo na subida. Beleza. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos aqui tentar subir na maciota, né? O botão acabou prendendo naquela hora. E eu não tive muito o que fazer. Calma. Vamos aqui reiniciar, né? Bom, meu filho. Sério mesmo. Vamos aqui. E aqui vamos ter uma luta contra o mini-chefe, né? Vai aparecer o zero aqui, né? Eu lembro que no 100% que eu fiz, apareceu o zero, né? Então eu vou cortar o diálogo. Não tem motivo de ler, né? Isso aqui. Agora aqui é só... Acho que é quatro charge shots que o chefe morre, né? Ó, meu filho. Sério mesmo que você cancelou o meu charge shot? Pronto. Já foi e já era. Acabei tomando dois hits aqui, né? Mas beleza. Pelo menos estamos vivos. Agora vamos seguir o caminho. Engraçado que tá passando uns carros aqui, né? Tava um maior silêncio aqui agora há pouco e... E o camarada começou a passar ali ao fundo. Vamos lá. Seguindo aqui. Isso. Isso aqui é uma fase que a gente pega a Golden Armor, né? Com... Tá fazendo 100%. Mas... Não iremos pegar, né? Infelizmente. Nós vamos lá. Seguindo. Isso. Espera o camarada esse aqui que eu pego ele. Assim. Como assim viesse um dropzinho de HP, cara. É... Não dropou? Não dropou também? Só dropa? Não. Não. É... Vocês estão uns mão de vacas, viu? Nós iremos enfrentar aqui o chefe, né? Que é o Gork Car Machine. Que é uma fusão do... B2B. Eu não lembro se eu enfrentei ele no 100%, né? Mas... Eu vou ler o texto aqui. Se não, eu corto. Estava esperando você, X. Doutor Doppler modificou... Nuz. Depois daquela batalha contra ti. Dá uma olhada nesses novos upgrades. É... Eles vão fazer uma fusão aí. Ah lá. Dragon Ball. E vira essa coisa aí. É bem forte, tá, pessoal? Porém, não é tão difícil. Mas você tem que tomar cuidado... Com esse agarrão aí. Porque se pegar... É... Ele finaliza você, né? Pegou o sabre. Calma. Isso. Por enquanto tá tranquilo. Pronto. Toma essa. Isso. Não, porque eu tô acertando só tiro médio, né? Um tiro pequeno. Isso é péssimo. Toma. Acabei de tomar mais outro hit. Toma essa. Calma. Só mais um já era. Quase foi pra vala, né? Mas... Quem morreu foi ele. Tranquilo por enquanto. E os carros continuam passando. Ah, não é o carro da pamanha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Muito bom, né? Ótimo, né? Agora vamos para a próxima fase. Quase que eu ia morrendo, né? Mas ainda bem que foi tranquilo. Nos péssimo, gente, não serve de nada, é mais beleza. Vamos para a próxima fase. Essa aqui é bem mais complicada do que a anterior. Essa aqui é uma das fases que sofre modificações, né? No jogo. É... Quando você mata um determinado chefe. Que é opcional, né? Na campanha. Que é o Vile. Se você derrotar o Vile Ah... É... Nos caminhos secundários Do jogo Ah... Ele... Não vai aparecer aqui, ó. É... Cadê morrendo? Ô, cara burro! Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. É... Volto no assunto. Quando você não mata o Vile, ele aparece aqui, né? E essa fase, ele destrói completamente. Simplesmente destrói. Destrói os inimigos mais fortes. E... Destrói o chefe da fase. Então... O jogo fica levemente mais fácil, né? A fase. Porém, né? Você vai enfrentar o Vile aqui. Aqui nesse local. Tem um... Tinha um subchefe, né? Que era o Mosquitos. Porém... Ele não está aqui porque... O Vile detonou ele. Tá bem legal esses detalhes no fundo, né? Da fase, do background. Tá... Também tá modificado. É... Rachado, né? Vento quebrado. Significa também que o Vile destruiu, né? Setando esse camarada aqui. Setando esse outro. Tranquilo. Agora vamos seguir em frente. Aqui também tinha um inimigo, ó. Não tem também. Agora chegamos no elevador. Essa parte do elevador que eu acho bacana demais, cara. Em speedrun. Porque... Speedrun eles usam uma estratégia de damage boost, né? Pra escalar os spins. É muito bonito mesmo. É verdade. Mas é mais bonito no endparset, né? Eles usam um Z-saber. Um Saber Neon Jump. E aqui nessa... Nesse caracol, né? Vamos lá na maciota, né? Toma essa. Essa também. Engraçado que eu tomei uns dois Game Overs aqui, né? Lá no comecinho da fase, porque... Tava tomando uns daninhos desnecessários. Aí eu tive que forçar o Game Overs pra mim não chegar nessa parte com pouca vida, né? Que apesar do chefe ser fácil, eu costumo morrer bastante nele. Não é? Vocês dois aí. Ele dá pra subir essa trollagem, né? Essa última aí só é útil no... 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 No speedrun, né? Speedrun eles... Usam aquela plataforma pra subir. Na... Escalada, né? Agora... Vamos seguir caminho, né? Corredorzinho do chefe. Porém, após o corredor não tem um chefe, porque o chefe dessa fase foi detonado pelo Vario também. E aqui nós iremos enfrentar o Vario, né? O Vario veio com a bava armatura. Essa armadura sendo a... Golias, né? Nome dela. Minha espera finalmente chegou ao fim. Prepare-se para morrer. Nas mãos da melhor e mais avançada armadura vista. A famosa Goliash. A Golias, hein? E agora começa. É... Essa armadura aqui que o Vario tem, ela... Fica fazendo só os meus ataques, né? E ela é bem fraca, tá? Ela toma bastante dano do charge shot da... Do X, né? Então nada de muito difícil, né? A batalha mesmo, de verdade, é... Quando você destrói a Ride Arm do... Do Vario. Vamos lá na calma. Isso. Ele vai tentar tirar, né? Fora um tiro, não chega até aqui, porque... Vamos carregando a tela. Toma. Vamos ver se ele vem. Toma. Isso. Agora que ele vir com o... O dash é o... Certo aí. Isso. Agora vamos para o segundo round, né? Que é o... Que o SMzinho costuma chamar de o... Rugal, né? É o Rugal! Esse golpe do Rugal é um caralho, meu irmão! Filha da puta! Por causa do agarrão que o Vario tem, né? Se você marcar a bobeira... É hit kill. Cuidado, porque esse disparo dele é... Mais rápido. Isso. É, vai acabar morrendo. Toma. É. Caiu o agarrão. Quando estiver no segundo round lá, pessoal, volta o vídeo. Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos aqui para mais uma batalha, assim, contra o Vario. Dessa vez eu vou tentar ficar mais esperto com ele, né? Ele pulou. Cuidado. Tem que tomar... Cuidado com esse projeto que ele deixa no chão. Ele joga, né? Porque ele prende você no chão. Lá vem um... Outro de fogo, né? Que é mais rápido. Pula aqui. Toma. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. O mais correto é você acertar ele, deixando ele para fora da tela, tá? Toma. Isso. Vai tomando. Mais outro tiro. Esse aqui é o mais safe de desviar, né? Mais essa aqui. Isso. Acertei. Isso é o que importa. Cuidado. Lá vem o dash. O agarrão do rogarro. É... O botão. Prendeu. Novamente. Toma. Tomou um tiro. Tomou mais outro. E morreu. Agarrou, mas morreu. Não pense nisto. Este é o seu fim, X. Eu o assombarei até o dia da sua morte. Isso é o que ele fala quando a gente mata ele no caminho secreto, né? Na fase dele, na verdade. E tá aí. Mais um chefe aí foi provado. Isso aqui foi um pouquinho mais demorado, né? Mas... Conseguimos eliminar ele. Pozinho de campeão, né? E hoje foi meio complicado, né? Pronto. Agora sobraram apenas duas fases, tá, pessoal? Que são o boss rush, né? E o... E o... Sigo, né? Eu não sei se vai ser sofrido isso no próximo vídeo, né? Mas... Tomara que não, né? Tô lascado! Lascadinho, rapaz! Eu não sei o que eu vou fazer. Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E agradeço a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!